Terminou o Holy Cake E antes mesmo de me apresentar Eu não falei? Galera, como eu tinha falado Guardei agora pra descarregar de novo Tinha pegado muita briga e conversação com fã Que por fim da força queria que a Big Man caísse pro Luffy nesse arco Desde o começo do arco eu disse que Ele iria ser igual a um Impel Down Onde o foco não é derrubar Onde o foco é o resgate E no fim a fuga Deixando a Big Man com o papel do Magellan Toda lá, imponente Um monstro que não iria ser obliterada nesse arco Bom, isso é aquelas partes que o cara fala Por culpa de discussões no Whatsapp e diz Eu não avisei? Olá galera, eu sou o Gui com o Tassiane S.A. Zona P E o final desse arco será debatido aqui Capítulo 901, 902 Só os principais pontos E já vou Com o cheirinho de arco novo me preparando pra o ano Não que eu acredite que já teremos no próximo capítulo o ano Mas Teremos muitas coisas para encaminhar pra lá Então deixa seu like Se inscreve se não é inscrito Passa na One Piece New Aliados do canal E partiu! Bom, primeiramente galera O que eu tenho pra falar do capítulo 901 Que é aquele Mesmo se você morrer, não morra Foi a novamente saída do Jinbe Duelo com o Bando Embora ele já esteja Mugiwara declarado Ele não está seguindo nas aventuras Não está seguindo no navio Isso é preocupante Mas O capítulo foi legal 901 Passou um grande impacto Nossa, como tinha gente ligando pro Moscato Porque ele apareceu vivo Meu Deus De todos que morreram Esse é o que Pra mim tanto faz Eu entendo a noção de impacto Mas esse capítulo teve mais a oferecer Na verdade o impacto dele É sobre Esse Salto sacrifício do Jinbe Pra ficar pra trás E seu Bando Nos difere os tipos de fãs de One Piece As pessoas que realmente estão ali Para absorver alguma coisa do mangá Temos o fã número 1 Que ele lê o capítulo É nessa hora que você vai descobrir as duas diferenças Quando ele lê o capítulo e vê Mesmo que você Mesmo se morrer, não morra Ele interpreta Pô, nada a ver isso Mesmo que morrer, não morra Cadê a coerência? Totalmente irracional Nada louco Que é isso Esse é o fã sistemático Que não está sabendo Pegar as ideias da obra E o fã número 2 Que interpreta Mesmo se morrer, não morra Nossa Sente o impacto Porque mesmo no meio desse paradoxo proporcional Que a frase sim é sem sentido É mesmo que se morrer, não morra Mas é um paradoxo proporcional De uma maneira simplória Se entende Se captura A ideia do Luffy Você pega os sentimentos Do que ele quer dizer Para com o peixão Mesmo a oração Mesmo a frase Não tendo um significado tangível Você consegue sentir Que o Luffy quer projetar Da determinação Que o Jimbo tem que carregar E garantir O retorno dele É uma promessa É um juramento É uma convicção E foi expressado Por meio dessa palavra Dessa frase Sem sentido Não deveria nem estar explicando isso Mas E por último O impacto do Morgans Dizendo Que o rei dos piratas Virá da pior geração Muito tem treta Muito tem debate E tal Galera Podem confiar em mim Acreditem Pior geração É os 11 supernovas Somado Ao Barba Negra Quando Morgan diz Que o próximo Redes piratas Vai sair da pior geração Ele não está considerando Apenas os supernovas O Barba Negra Também está dentro Da equação Supernovas São os novatos Que todo ano Nós temos Que passam De 100 milhões De recompensa Ao chegar em Sambode E entram No novo mundo Pior geração É o ano Que no caso Aqui 1522 Um dia eu faço um vídeo Explicando sobre a cronologia De One Piece Mas 1522 Que é o ano Onde tivemos Maior número De supernova Que são 11 supernovas Que passaram De 100 milhões De recompensa E no meio Desses 11 supernovas Outro pirata desconhecido Que é o Barba Negra Saiu de De seu anonimado Saiu de sua Zero recompensa E empatou o mundo Com todos os seus feitos Então 11 supernovas E Barba Negra Se forma a pior geração Porque todo ano A gente tem supernova Tivemos o Bartolomeu Em 1523 Tivemos o Caribou E Coribou Não me lembro o nome do outro Em 1524 Que é o tempo atual Mas apenas Em 1522 Nasceu a pior geração Pela quantidade massiva De novatos Incluindo O Barba Negra Podem pesquisar Em Data Book Em site Em Gringo No site A pior geração É composta por Eles 12 Os 11 Mas O Barba Negra E tivemos Vários momentos Desse capítulo atual Que foi O pesar do Sanji Pelo Pedro Muito bem representado Artisticamente Pelo Oda Nos desenhos Aquela cena dele Com a Carrot Foi muito legal E ele se sente Culpado por isso Que dá uma carga Dramática maior Tivemos também Aquela narrativa Música Do Sou Pocos Explicando praticamente Cantorias De músicas E eu acredito Que isso fica Muito mais legal Logicamente No japonês Que você consegue Ver as rimas Que você consegue Capturar os sentidos Com uma fonética Mais legal Tivemos a Purim E o pedido Que ela fez Ao Sanji Foi o beijo Que ela queria E não só isso Como ela tirou As memórias Desse momento Desse beijo E imortalizou Esse momento Num filme Que ela sempre vai olhar E que ela sempre vai Estar consigo Esse momento Embora não exista Na memória do Sanji Existe pra ela Foi triste Foi impactante E foi legal Tivemos a origem Da cicatriz da Brulê Que foi feita Olha aí Pelos atos do Katakuri O Katakuri sofria bullying Mas ele não era Uma criança Defensiva Que ficava na defensiva Ficava lá sendo maltratado Na defensiva Não Ele era muito forte Porém Se ele se vingasse De alguém Pelo seu bullying Essas pessoas Descontavam os membros Mais fracos da família E a Brulê Teve o rosto Marcado por isso Então a partir desse momento Ele se censurou Botou o cachecol Se impôs a ele Ser aquele personagem Incrível Frio Durão E que é o pilar Que protege os irmãos Essa figura Nasceu daí Ele se censurou daí E com paralelo Na luta contra o Luffy Ele tira o cachecol Ele luta por si mesmo E ele tem prazer Com a maneira Que ele quer conduzir A luta Katakuri Sem dúvida Pra mim Foi a melhor coisa De todo o arco O Holy Cake Tanto no sentido estético Quanto no sentido comportamental Nas cargas sentimentais Foram trabalhadas com ele Nas mudanças de temperamento No choque Entre o dele E o protagonista Nas habilidades De Akuma no Mi Nas técnicas Nos detalhes tangíveis Foi a melhor coisa Pra mim Amei o personagem E vemos na cena Que ele fica feliz Pelo Luffy Ter conseguido fugir Nasceu sim Uma empatia Uma rivalidade Misturado ali Com um forte respeito E isso é lindo A Brulé já tinha visto O rosto do Katakuri Mas ela não se importa Ela cuida do irmão Temos um contato Meio familiar Um contato Entre irmãos Nesse arco Uma parceria entre família Embora ela não seja Originada Pela Big Man E sim Pelos irmãos Para consigo mesmo A propósito Eu não falei no review daqui Que o Katakuri Caiu com as costas No chão de propósito A Brulé Confirma isso Lembram da cena Que eu falei Que dá pra ver Que ele faz força Pra não cair de frente Ele caiu Porque quis Pelas costas De costas Ele quis dizer Você ganhou Da maneira como Ninguém ganhou Ele conduziu a luta Até a finalização Que ele queria Não é que ele deixou O Luffy ganhar Mas ele Conduziu A luta De um meio Na qual ofereceu Várias oportunidades Para o Luffy Chegar tão longe E que ganhasse Completamente Ou perdesse Completamente Foi pra isso Que o Katakuri lutou E terminamos Com a Mama chegando No maior terror Com toda a germa lá Com a galera Dos tritões lá E ninguém vai saber O que aconteceu com eles Na verdade eu teorizei aqui Que Na verdade eu não teorizei Eu não lancei o capítulo O review do 901 Mas lá eu iria dizer Que o arco iria terminar assim Seria uma bela maneira Da Mama equilibrar O seu poder Porque já que ela teve Pecas Que ela teve danos Pegando a ciência da gema Ela pode reparar Ela pode balancear isso Provavelmente Tudo isso será ocultado Em algum momento No arco de Wano Jimby voltará Para salvar o dia E quando ele voltar Ele trará o que aconteceu Lá No final Daquela batalha E a página final Arrepiou geral O contraste Contraste não O paralelo Entre o Zef Cozinhando para pessoas Mal encaradas E o Sanji Cozinhando para pessoas Admiráveis Mas o importante É que ambos Estão ao mesmo tempo Cozinhando Para quem tem fome E nesse momento Não importa Se o bolo Não serviu para nada É desapontante É sim Eu concordo Mas O Sanji Teve que alimentar A Big Man Porque faz parte Do seu ser Porque já aconteceu Antes com o Don Crack E com o Gin Lá Ele sabia Que a galera do Mal Que ia atacar o Baratier Mas ele deu comida A quem tem fome Porque esse é o código De conduta do Sanji Esse é o código De conduta do Zef E os personagens De One Piece Têm vida Eles vão expressar Aquilo que eles são Foi um final de arco Satisfatório para mim Alguns não gostaram Eu achei satisfatório Eu gostei Mas o melhor É que vem o ano aí E já fica minha previsão Próximo capítulo Focará naquelas mudanças De mundo Com ou encerramento Ou já Apresentação Dedicada a O Exército Revolucionário Eu acredito que O turno de viagem Que o Luffy Vai gastar Será ocupado Por cenas Na qual O Oda abordará A reunião Dos revolucionários E essa reunião Ocorrerá em Kamabaka A ilha dos Okamas Chefiada por Ivan Kov Será muito legal Ver várias figuras Sérias No meio De uma ambientação Cheia de Okamas Cheia de alegria Eu aposto nisso Se brincar Próximo capítulo Mais detalhes Eu falo Em teorias Que eu possa lançar Antes do capítulo Tem muita coisa Que eu quero lançar Provavelmente Dois vídeos Do Teorias de One Ainda essa semana E é isso Deixa o seu like Se inscreve Se não for inscrito Compartilha esse vídeo Comenta aí As suas considerações Sobre o arco E fiquem ligados Que essa semana Ainda eu pretendo Fazer uma live Para responder Fãs de Nanás De Hunter x Hunter De One Piece De tudo Um abraço A todos vocês E valeu